Relatório de Fede se apresenta para o Parlamento Nacional e aluno do Anulores, em um ano de fulano. Coordenador de Sala de Situação, don Anciano da Costa Pedro, Clamar Fui, atua assunto, afonha só o nome do primeiro-ministro, Taro Matandruac, segunda semana. Clamar Fui, que até tem, além de colher com o relator de serviço na sala de situação, durante o estado de emergência, colhemos com a equipa que participa na sala de situação, atua na fata em apoio do Ministério da Saúde. E depois trata-se de um assunto, sei lá, que sobre o Instituto de Defesa Nacional de União, formação para futuros quadros, formação na BEMC, Orsida Locraic, inicia para a função pública, ele lheu para os diretores gerais, o gabinete do primeiro-ministro promove e o Instituto de Defesa Nacional implementa. O relatório com a LIA Barac liu sobre a atividade do Centro Integrado de Gestão de Crise, sala de situação, liu atividades, o Toto, no BEMC relaciona ao estado de emergência, primeiro, segundo e terceiro. Centro Integrado de Gestão de Crise, estabelece e a LORONTOLUNULU RECINHIDA FULAN MARÇO, onde for saída dos cada LORON, quando a surta do COVID-19 e a Timor-Leste. No Centro, refere remata em emissão e a LORONTOLUNULU FULAN ZUNHO, a fã em estado de emergência remata, também a Timor-Leste livre, ou na RUCI COVID-19. Felicitas, Bórsias, Ferdi Soares, e amém.